Por favor do inferno, agora tá avisando que Jesus, esse Jesus eu quero conhecer Eu tava derramando o sangue na encruzilhada, tava fazendo, acontecendo O que? Agora eu quero conhecer esse Jesus Se ele pede na vida do meu filho, ele vai fazer na minha Se ele pede na vida da minha filha, ele vai fazer na minha Só porque? Através do teu testemunho, tu vai ganhar a tua casa Aleluia! Através do teu testemunho, sabe o que é que a gente não ganha? A sua casa pra o Senhor, por causa do testemunho Muitas vezes pode até ser mulher de oração Pode até ser vestido de oração Pode até ser pastor Mas muitas vezes não tem sabedoria pra ganhar seus filhos Sabe? Não tem sabedoria Me perdoe, mas muita gente joga os filhos no mundo Porque não tem sabedoria em lidar com os filhos Não adianta você querer trazer teu filho da sua maneira É Jesus que vai trabalhar Não vem agir com a sua dureza Se você for engraçado Quando era você, você não quis agir assim, né? Você quis que... Mas agora é teu filho É teu sangue É tua irmã Aleluia! É quem foi, irmão Dependente de você ter que mostrar quem é a mulher de Deus E homem de Deus Ah, mas é porque eu vou ter que deixar fazer o que quiser na minha casa? Porque é isso que a gente pensa Vou deixar fazer o que quiser na minha casa? Não Eles sabem Todos sabem Quem é a autoridade maior de lá Aleluia! Todos sabem Vai te respeitar se você mostrar respeito Mas não é da força nem da sua ignorância Pede a Deus sabedoria Se você mostrar sabedoria Aleluia! A inteligência do céu Daqui a pouco toda tua casa Você vai dizer como Jesus Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Aleluia! Eu e a minha filha não é crente Eu pego meu filho e meus irmãos sabem Eu estou fechando Eu pego o meu irmão rapidinho Aí você vai dizer assim Também Deus Eu voltei para Jesus Eu não estava muito Meus filhos Sabe? Como você já vem do mundo Aquele processo todo Mas eu te digo uma coisa Ontem meu filho estava em Minas Gerais No trabalho dele Vocês não sabem que meu filho passou para elas E graças a Deus Esse ano foi terminado a carvâniazinha do meu filho Na glória Então O último colega dele ontem saiu Ele estava em serviço Aí O que aconteceu? Sofreram um acidente de carro O carro capotou na vinda dos três rapazes Um dos rapazes A coluna A bacia Acho que quebrou Não sei o que aconteceu Ele não está sentindo a perna Eu peço até a oração Que você apaixone Você jogou o joelho Aí meu filho Quem foi a primeira Lógica que meu filho mandou? Mãe Ora Sobe monte Faz aí a sua oração Faz aí a sua petição Para o meu colega ficar bom Eu falei sabe o que? Filho Ele já está curado Pelo poder do nome Diz Jesus Ele vai ficar bom Aleluia Salve a mãe Que tem o filho Nessa vida Que sabe a luta que é Para ver a libertação do filho Então quando a gente tem A gente passa a dizer Senhor Quando vê Eu falo Senhor Toma lá Meu Deus Pode ser meu filho Senhor Se sinta Se coloque no lugar Dessa mãe Verdade Para fechar Aleluia Vou fechar na parte Onde Jesus já libertou Você já tem Sabe Eu vou pro versículo Trinta e nove Que ele diz assim Tornando para tua casa E conta para com grandes coisas Eu vou pro trinta e o outro E aquele homem Quem havia saído Os demônios Rogou-lhe Que o deixasse Aleluia Que o deixasse Está com ele Mas Jesus despediu Dizendo Essa é a porta do chão Dizendo Torna para tua casa E conta com grandes coisas Fez Deus E ele foi pregoando Por toda a cidade Com grandes coisas Jesus disse Ele queria ir com Jesus Mas Jesus esperou Como Jesus é sábio Comigo Eles não estão deixando Eu entrar na cidade Na Dara Mas eu salvei Um que pode salvar Assim que ele vai Ao início Jesus salvou Jesus Olha para mim Estou todo enchendo Estou todo adornado Porque quando Jesus entra Ele limpa Nossas vestes Nos dá vestes Novas Sábado E diz Pegar A salvação E as cadeias Serão quebradas Para levantar o que? Tempestade Sabe o que é isso? Para fazer a gente Retroceder A gente está Tendo louco Olha Deus O negócio pode pegar Ponte Não tem Não adianta a gente Orar não Porque o negócio Está ficando ruim Jesus Está ficando É tempestade Continua Orando Porque quando tu olha Eu estou salvando Eu estou dando Limpamento Eu estou Protegendo Aleluia Não fica assim Não dá um dia Agora Quando o negócio Pega Senhor Salve Aquele jovem Senhor O que é isso? O que é isso? Protege A gente tem que fazer isso Irmãos Vamos Para os demônios Poder Que demônio Que O nosso Deus É poderoso Aleluia Potenciar Nas nossas mãos Hoje Só queremos Tregar Aleluia Para onde? Que facilidade O Senhor Diz Eu busco Autoridade Autoridade Está na nossa mão Irmãos Levante E diz Senhor Vai lá Senhor Repreende Espírito da morte Morte Enredigada Salva Liberta Meu Deus Salva Obrigado.